Oi, gente, boa tarde, cá estamos nós novamente. Ontem falamos sobre Psicologia 2.0, foi incrível a palestra, queria agradecer a todo mundo que esteve lá com a gente e agradecer desde já o Latinoé pela oportunidade sempre. Hoje eu vou falar de um assunto que eu adoro, que é Neurodiversidade, Tecnologia e Inclusão. Estou escutando aqui uns áudios, estou me organizando aqui com áudio, que hoje o negócio está meio estranho. Mas vamos lá, qualquer coisa avisem, por favor. Vamos lá, então. Quem sou? Eu sou a Janicelli, psicóloga aqui de Brasília, que é especialista em autismo, eu tenho uma clínica onde a gente trabalha com autismo e outros desafios. Trabalho com desenvolvimento humano e nas horas vagas eu sou palestrante em eventos. Sou frequentadora assídua, tanto da campus como do Latinoé, e nos últimos três anos, contando com esse, nos últimos dois e agora, estou palestrando. Então, assim, agradecer sempre pela oportunidade. Sou a Janicelli, mas podem me chamar de Jô. E vamos lá. Vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é a Neurodiversidade. Hoje a gente vai falar sobre Neurodiversidade, sobre o que é inclusão, sobre a tecnologia assistiva, ferramentas que assiliam no desenvolvimento humano e inclusão, e o mercado de TI. O mercado de trabalho na TI tem sido um convite à inclusão dos neurodiversos. A gente vai falar já um pouquinho aqui na frente, mas assim, quando a gente fala em neurodiverso, a gente vai falar em transtorno do espectro autista, TDAH. E a TI tem sido muito aberta para esse público. Então, vamos começar a nossa vida. Acho que está redondinho. Vamos lá, então. O que é Neurodiversidade? Para eu chegar em o que é Neurodiversidade, eu vou contar uma historinha antes. Porque, assim, eu ia fazer mais corrido, mas eu descobri que eu tenho um pouquinho de tempo. Estou começando antes, vou terminar um pouquinho depois, então eu não ganhei tempo nessa brincadeira. Mas vamos lá. Quando a gente fala em Neurodiversidade, a gente tem que pensar em neurociência. A neurociência é o estudo do sistema nervoso e do cérebro com todos os seus caminhos. Ela é multidisciplinar. Então, assim, a gente tem um mundo para ser estudado. O cérebro da gente é muito bonito, o cérebro da gente tem muita coisa para nos mostrar. E quando os neurocientistas começaram a estudar, eles perceberam o quê? Que no meio dessa questão, que a gente tem uma linha onde está todo mundo. O funcionamento cerebral. Só que eles começaram a perceber que existiam alguns funcionamentos diferenciados. E até aí tudo bem. Só que isso começou a ficar mais constante. Então, o que eles perceberam? Que existe um desenvolvimento neurológico atípico. E aí, o que a gente tem? Então, eles passaram a olhar com um pouco mais de delicadeza para isso. Por quê? Porque a gente começou a ver que, peraí, está muito grande. Por isso que hoje a gente escuta que tem muito autista, tem muito hiperativo, tem muito transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. A gente está mais comum porque a gente começou a estudar mais isso. O termo neurodiversidade, ele é, de certa forma, ele é da década de 90, eu acho que meados de 1988, que uma australiana, uma socióloga australiana, a Judith, Judith Singer, se não me engano, ela é autista, ela é ásperge, e aí ela apareceu com esse termo. O neurodivergente, a neurodiversidade, que é uma diferença de funcionamento neurológico. E é uma diferença humana normal, que deve ser tolerada, respeitada, como qualquer outra. Do mesmo jeito que a pessoa tem o cabelo preto, a outra é loira, um é ruivo, o outro é albino, o neurodiverso também é algo que hoje a gente já vê como uma coisa dentro da normalidade. E, assim, isso a gente está falando de neurociências, a gente está falando dessa evolução em todos os estudos, porque ainda existe um modelo médico que fala em cura. Então, assim, a neurodiversidade, a gente não fala em cura, porque não existe doença. Existe um funcionamento cerebral diferenciado. Então, assim, sempre deixar claro essa nuance. Que o quê? Um exemplo, estava tentando lembrar aqui, um exemplo bem interessante, que nas últimas palestras eu tenho colocado, é o quê? E que eu ouvi de uma autista, é o quê? É que o mundo, tradicionalmente, é o Windows. A gente está em um evento de TI, então a gente sabe que os computadores, quando a gente compra, a grande maioria vem com o Windows instalado, e não sei o quê, só que existe o Linux. E o Linux é tão bom quanto o Windows, cada um com as suas especificações, cada um com os seus desafios e cada um com as suas qualidades. A neurodiversidade é a mesma coisa. É o quê? É o Linux no mundo de Windows. Então, assim, quando me falaram isso, isso ficou muito legal para mim, no dia que eu escutei isso. Por quê? Porque fica bem claro, Linux é uma coisa nova, Linux foi... Tem muita gente que não conhece por não conhecer, tem um pré-conceito estabelecido de que não deve ser bom, deve ser... Sendo que ele tem um monte de coisas. E que eu falo por mim, porque antes de eu entrar nessa vida de software livre, nessa vida da TI, eu tinha também o meu preconceito com Linux. Era o Windows, o Windows, o Windows, só que depois que eu passei a conhecer, eu me apaixonei. Hoje, o computador é o Linux, eu nem sei se eu ainda sei mexer no Windows. Então, assim, esse é o comparativo que eu faria de neurodiversidade. É a gente entender que o quê? Que existem diversos funcionamentos e que, ok, vamos conviver com todo mundo, cada um com suas peculiaridades. Nisso, a gente põe a dislexia, a hiperatividade, o transtorno do espectro autista, que é o TEIA, que está aí, o TDAH, síndrome de Tourette, alguns transtornos de humor. Então, assim, a gente tem várias, né, várias neurodiversidades aí, nesse meio, que entendam, não é doença. Então, a gente não pode pensar em cura. A gente pode pensar em o quê? Em desenvolvimento sempre, né? Em o quê? Em trabalhar potencialidades, vencer desafios, para poder conviver bem. Continuando, falando em neurodiversidade, a gente pensa o quê? Num funcionamento cerebral diferenciado, como eu já falei. Então, algumas habilidades são mais proeminentes do que as outras. Por exemplo, eu trabalho com autistas, né? E trabalhando com autistas, a gente vê quem conhece, ano passado eu falei muito de autismo, né, na minha palestra. Esse ano, como o tempo era menor, eu dei uma mexida. Mas vamos lá, a gente fala de autismo, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente tem um checklist que a gente faz, né? E, assim, e algumas coisas ficam mais proeminentes, protuberantes, sei lá. Enfim, habilidades visuais, eles trabalham, normalmente, eu sempre brinco, porque eu falo assim, gente, enquanto o nosso cérebro trabalha em 1x, o deles trabalha em 10x. E aí, então, eles conseguem ter algumas coisas que a gente, do mesmo jeito que eles têm déficit na questão social, eles estão lá, ensinam em outras questões. Eles são bons em foco, eles são bons em concentração. Normalmente, a memória é extremamente aguçada. As habilidades visuais são proeminentes. Então, assim, aqui eu estou olhando esse desenho do cérebro e a pessoa está me olhando já um outro detalhe, o detalhe aqui de trás da minha parede. E isso quer dizer, isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior que ele. A gente só pensa diferente, ninguém é igual a ninguém. Então, eu sempre quero deixar claro isso, ninguém é igual a ninguém. Então, assim, é respeitar o diferente, sempre. Então, assim, pessoas dentro do espectro, a gente, fique claro, o espectro é amplo, então a gente tem desde o autista leve até o severo, cada um com suas peculiaridades. Como eu falei, eu daria para ficar uma hora aqui falando só de autismo, porque tem muita coisa para falar. Mas como eu não tenho esse tempo, então eu tive que dar uma enxugada em tudo. mas a grande maioria dos autistas tem a inteligência preservada, tá? Eles têm hiperfoco, têm a questão de quê? De rotinas. Então, assim, são várias coisas que para muitas pessoas, ah, é visto como defeito, mas a gente vai ver que hoje os olhos, a mudança já está acontecendo e a gente já está vendo com os bons olhos, né? Então, facilidade com números, por que que eles se dão bem nas exatas? Como eu estava falando antes, gente, eu sou da humanas. Eles se dão muito bem nas exatas. Por quê? Porque eles têm facilidade com números, eles têm a questão do hiperfoco, se for na área de interesse, pronto, a gente tem um ganho aí muito grande, né? Continuando, quando a gente fala de neurodiversidade, quando a gente fala de autismo, quando a gente fala de outras deficiências, a gente tem que prestar atenção na questão da inclusão, né? É uma coisa que, para mim, assim, eu sempre falo, gente, é algo desafiador. Por quê? Porque a gente escuta falar aí para cima e para baixo de inclusão, está havendo inclusão social, inclusão isso, mas, hoje, para mim, principalmente agora em tempos de pandemia, onde a gente teve que mudar toda a rotina de vida que a gente tinha, essa inclusão, ela está engateando, ela nasceu de novo. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem aulas online, antes, a gente, o professor em sala, ele conseguia dar um cuidado melhor para essas pessoas, para o neurodiverso, para o autista, para pessoas com deficiência, né? Coisa que agora fica um pouco mais difícil porque a gente está num, tem a tela, tem toda uma outra questão que não dá para ter esse olhar, e não que isso seja, que fique bem claro sempre, gente, eu não estou dizendo que o professor está errado, não, o professor está tentando, então, eu sempre, eu brinco que eu sempre fico do lado dos professores, porque eu trabalho um para um, eu trabalho com um paciente no máximo dois ou três, num mesmo momento, um professor está com vinte e tantos alunos, então, assim, os caras são ninjas, né? Mas falando em o que que é inclusão? Inclusão, ele é o ato de permitir, de favorecer e de facilitar o acesso ao meio comum, independente de quem é ou do que seja, né? Não é simplesmente colocar a pessoa num lugar, colocar a pessoa num ambiente, é acolher, é dar chance para aquela pessoa se desenvolver, né? Independente de peculiaridades, independente do que seja, a gente tem que entender que a gente é único, e enquanto único, a gente tem que ser respeitado. E uma imagem que fica bem clara para mim, que é bem interessante, né? Que eu adoro, é essa imagem aqui que a gente está vendo agora, que ela fala, explica, auto-explicativa praticamente do que que é a inclusão, né? Porque o que que a gente tem? A gente tem a exclusão, onde existe um grupo numa comunidade, ou que seja, numa escola, ou que seja, e quem não está, quem não é, neurotípico, quem não é normal, né? Bem, entre aspas, porque ninguém é normal, está excluído. Ah, não, por exemplo, trocando em miúdos, né? Há um lugar onde não se tenha uma rampa para um cadeirante. Ele está excluindo alguém dessa história. Então, a gente tem uma exclusão. a questão da segregação é o ter um lugar para as pessoas e outro para deficientes, para transtornos. Então, assim, é aquela história. Olha só, a gente tem um... Aí, usando o mesmo exemplo, né? A gente tem um restaurante e aí o restaurante, ele não tem aqui no... como eu diria, no salão normal, no salão comum, tá? Desculpa, no salão comum, ele não tem acesso a cadeirante, não sei o quê, mas aí ele faz um outro espacinho onde ele consiga, monta uma tenda ali fora. Isso é segregação. Então, assim, eu estou diferenciando, tá? Integração, a gente já parte por outro princípio, porque eu vou dar exemplo de escolas, né? Que acontecia, acontece ainda, mas graças a Deus a gente já está caminhando, tá? Que existia muito essa questão de, ah, não, vamos incluir, ah, inclusão escolar. Simplesmente colocavam as crianças dentro da sala. Crianças da U, TDAH, TEA, que é autismo, cadeirantes, deficientes intelectuais. Então, assim, colocavam dentro da sala de aula. Mas não davam oportunidade. Não tratavam como iguais, potencializando o que eles têm de melhor. Então, assim, isso é integrar. É só colocar lá no ambiente. Vai virar praticamente mobília. Então, assim, isso acontece muito na educação. É triste, porém verdadeiro. Tá? Tá? E a inclusão de fato, que é o que a gente, que é o sonho, né? É o sonho da vida, é conseguir uma inclusão de fato, que a gente está caminhando, a gente está engatinhando ainda, né? Que é a questão de quê? De eu colocar, de eu tratar todo mundo como iguais, cada um como um ser único, com suas peculiaridades e suas potencialidades. Tá? Então, assim, a inclusão, a gente fala que é um sonho possível, porque ainda está, realmente, por mais que a gente veja, desde criança que eu escuto esse termo de inclusão, só que a inclusão, de fato, ela é muito complicada. Ela, a gente não vê acontecer. Tá? Continuando, nessa questão da inclusão, nessa questão da neurodiversidade, a gente precisa pensar que existe, hoje, a tecnologia, como eu estava falando ontem, a tecnologia ajudou muito, a gente ajuda a gente o tempo inteiro, né? É algo que veio, assim, que eu falo, assim, ok, tem as questões negativas que vão ter em qualquer situação, mas tem muita coisa positiva, tem muita coisa para acontecer, né? E falando em inclusão, falando em neurodiversidade, a gente tem que pensar em como ajudar essas pessoas a crescerem, como ajudar essas pessoas a se desenvolverem, né? E daí, esse termo também é bem novo, ele, eu não lembro agora exatamente de quando que ele é, mas eu acho que ele também é mais ou menos dessa época, de 88, por aí, que é a tecnologia assistiva, né? Que a tecnologia assistiva, ela engloba um monte de áreas, então ela engloba a psicologia, ela vai da psicologia à engenharia, que a gente fala, né? Porque ela vai na psicologia, na tecnologia, na engenharia, na arquitetura, na saúde, na educação, então, assim, na assistência social, por quê? Porque o que é a tecnologia assistiva? Ela é uma área de conhecimento que tem, como eu disse, ela é interdisciplinar e ela engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que ajudam a promover uma funcionalidade, que ajudam a promover uma qualidade de vida, né? Para pessoas com deficiência, para pessoas com desafios. Eu sempre falo, gente, olha, são desafios, né? Todos nós temos os nossos desafios. Então, assim, e cada um tenta avançar, tenta vencer esse desafio. E alguns precisam de ajuda, como a gente está vendo as pessoas com deficiência. Então, em 2007, o Comitê de Ajudas Técnicas, eles colocaram como conceito de tecnologia assistiva esse slide que eu coloquei aí, que é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiências, com deficiências, incapacitantes ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, sua independência, sua qualidade de vida e sua inclusão, né? Trocando em miúdos. Então, é tudo aquilo que a gente tem que é criado ou modificado para ajudar pessoas com deficiência, pessoas neurodiversas, a terem sua independência, a serem incluídas, proporcionando ou ampliando as suas habilidades de se comunicar, de ver, de ouvir, de andar, de tocar. E quando a gente fala em tecnologia assistiva, a gente precisa entender que engloba tudo, tá? Esse termo acaba englobando tudo, a gente coloca aí tecnologia, mas vai desde do carinha que pensou que um pedaço de pau pode virar uma bengala para ajudar alguém. Então, isso já é algo que é criado para tecnologia assistiva que a gente, né? Então, o que acontece? Porque qual é o objetivo? É promover a inclusão, né? A inclusão social, ou seja, seja na educação, seja no mercado de trabalho, seja na comunidade, seja no que for. É promover qualidade de vida. Se eu consigo criar algo que vai ajudar uma pessoa que tem um desafio na área de audição, por exemplo, um desafio auditivo, se eu consigo criar algo, isso vai promover qualidade de vida, isso vai ajudar ela a ser mais autônoma. Então, assim, o objetivo da tecnologia assistiva é justamente esse. E o legal que estudando até para poder estar aqui com vocês é que o que eu vi, né? Que hoje existem vários startups no Brasil, perdão, que trabalham com isso. Então, a gente tem a TIX, a gente tem a Infinity Evil, a gente tem vários, né? Isso, de certa forma, é novo, porque pesquisando para os anos anteriores eu não conhecia, né? E que estão promovendo isso, que estão se mexendo para criar oportunidades, para criar materiais que deem oportunidades. Não só na área da tecnologia, como em outras áreas. Então, assim, a gente tem que pensar que a tecnologia assistiva, ela tem dois grandes grupos, né? Que é a questão dos recursos, que é isso que a gente está falando, ah, é um app, é uma rampa, é algo que vai ajudar, né? Que a gente cria ou que a gente recria, modifica. E o outro grande grupo são os serviços, né? Que é o quê? Que é o professor, que é o terapeuta, que é o terapeuta ocupacional, psicólogo, trabalhando em prol disso, né? Trabalhando em prol desse desenvolvimento, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento das potencialidades e dos desafios que as pessoas com deficiência têm, tá? A tecnologia assistiva, ela tem várias categorias, né? Então, assim, eu acabei não colocando tanto aqui por conta de tempo, mas, assim, eles falam em a parte auditiva, a parte visual, a parte de comunicação, então, o que mais? A gente tem aí sistema de controle de ambientes, deixa eu ver o que mais que eu lembrei aqui, auxílio na mobilidade, né? Adaptação de veículos, tudo isso é tecnologia assistiva, tá? Auxílio para surdo, auxílio para cego, comunicação alternativa, aumentativa, que eu coloquei aqui, porque, digamos assim, eu tenho mais, muito mais familiaridade, porque eu trabalho com não verbais, né? Eu trabalho com crianças dentro do espectro autista, então, a gente tem os não verbais e a gente usa muito essa comunicação alternativa, aumentativa, que seria o quê? Essas plaquinhas onde a gente coloca os desenhos e a criança vai aprendendo a usar de forma funcional, mostrando o que ela quer, né? E hoje existem vários apps que trabalham com isso, tá? Então, assim, órtese, próteses, na área da arquitetura, modificação de ambientes, então, assim, atividades de vida diária, né? Eu tenho visto muitos apps, muitos programas para trabalhar essa questão de atividades de vida diária, que para muitos, para a gente, o que seria atividade, né? Só para exemplificar aqui. Para muita gente, é banal, é normal você levantar, escovar o dente, tomar banho, ok, mas isso para algumas pessoas pode ser um desafio. Por N fatores, né? Mas, assim, acaba sendo um desafio. Então, muitas vezes, a gente precisa de recursos. Ah, eu tenho uma uma app no meu celular que vai ensinar de forma lúdica essa criança vai escovar o dente. Por quê? Porque ela vai escovar o dente do bichinho, aí depois ensina os passos a passo dela, da escovação, né? E isso faz total diferença. Então, assim, a tecnologia assistiva, ela é extremamente importante, né? Falando dessa questão de apps, softwares, programas, e ferramentas que auxiliam o desenvolvimento humano e a inclusão, a gente tem, eu tenho descoberto vários, né? Cada um do seu jeito, alguns, alguns são, são livres, gratuitos, outros são pagos. Então, assim, existe de tudo. E isso está me deixando muito feliz, gente, porque é aquela história, a gente sempre teve desafios. Estou nessa vida, eu acho que há 13, 14 anos, mais ou menos por aí. E aí, o que que acontece? Antes era tudo no papel. Antes a gente tinha, eu brinco que eu falava assim, gente, essas plaquinhas eu fazia tudo no papel, agora as criancinhas já estão no celular, né? E assim, então a tecnologia tem ajudado muito a gente. E uma coisa interessante de se ressaltar é que o quê? Até ano passado, tá? porque eu pesquisando agora eu vi que já existem outras startups, outras fontes, mas assim, a maioria dos app e desses softwares, eles eram criados pela família, por pais. Por quê? Porque eram os principais interessados. Então, assim, a gente tem software e apps de comunicação alternativa, como eu falei, as placas, a voz, vozes, sistema de voz, sistema de... Esses dias eu tava aqui baixando, acho que é hand talk, que o quê? Que você escreve e aí o bonequinho faz em linguagem de sinais. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque eu brinco que eu falo assim, gente, eu tenho que realmente fazer um curso de libras porque eu não tenho coordenação motora. A pessoa é psicóloga, trabalha com psicomotricidade e tem dificuldade de coordenação motora. Então, eu brinco que libras é um desafio pra mim. Eu arrumei um app que faz isso, que é esse hand talk. E isso é muito interessante. Por quê? Porque ultrapassa barreiras. Porque hoje eu consigo, quando eu não consigo me fazer entendida por um paciente que tem uma deficiência auditiva, eu consigo utilizar o meu celular pra resolver isso. Então, o quê? Comunicação alternativa. Auxílio na aprendizagem de AVDs, como eu falei, a questão de escovar dente, a questão de rotina, de vestir roupa. Isso é um desafio pra muitas pessoas. Dentro do transtorno do espectro autista e em outros momentos. por N fatores. Auxiliar na rotina. Gente, muitas vezes, essa questão de manter uma rotina é um desafio. Se pra mim é um desafio, eu fico imaginando pra quem ainda tem outros desafios juntos. Pra quem tá com o cérebro, como eu falei lá atrás, a 10x. Enquanto o meu tá em x. softwares e apps que trabalham, que ajudam na alfabetização. Faz uma diferença enorme quando a gente tem esse auxílio. Programas criados pra acompanhar o desenvolvimento. Que antes a gente fazia aqui no papelzinho, nas planilhazinhas do Excel. Agora eu já tenho programas que falam pra isso. E falando nessas ferramentas, vamos lá. Eu trouxe algumas aqui como exemplos pra gente. Opa, cadê? Ah, foi. Vamos lá. O Livox. O Livox, ele é bem, ele é uma comunicação alternativa, né? Ele, liberdade em voz alta. Você clica, como eu falei, você clica no desenho e aí o celular fala. Então isso a gente trabalha, não só a questão da comunicação, como a questão da criança, aprender o som, aprender as questões. Isso foi criado por um pai, porque a filha dele, se não me engano, tem paralisia cerebral. E aí ela, ele criou esse app e é excelente, eu uso com os meus autistas. Então assim, é fantástico. A mesma coisa na Matraquinha. Matraquinha, que é esse outro, ele faz meio que um que a gente chama de PECs, né? Que é o quê? Que é a comunicação aumentativa, alternativa, que mostra os desenhos, mostra as, as plaquinhas, e aí a criança clica no que ela quer e aí a Matraquinha fala. Né? Então assim, seria transmitir os desejos por voz, né? Que eles falam. Esse Minha Rotina Especial, o rotina eu acho que tá claro demais, por isso que ficou Minha Especial aí. mas o Minha Rotina Especial, ele trabalha com a rotina, ele organiza a rotina da criança através de desenhos, através de, de, de agendas mais dinâmicas, né? O TikTok é da Irlanda, né? Ele também trabalha comunicação. A Irlanda, ela tá bem à frente nessa questão de tecnologias assistivas, nessa questão de inclusão, tá? Então assim, eles têm assim uma visão bem interessante que devia se passar pro mundo. Continuando, vamos lá, a gente tem esse, esse kit aí, seria o kit, né? Que é do Participar, esse é um projeto da UNB. E esse projeto é bem interessante, por quê? Porque eles têm vários programas, ó, eles têm o o Perceber, né? Que ele faz, o desenvolvimento da percepção visual, né? De coisas, por quê? Porque muitas vezes, um dos grandes desafios, né? Pra pessoas no espectro, pra pessoas autistas, é conseguir ler emoções, é conseguir essa parte visual. Por quê? Porque é muito estímulo, é muita coisa acontecendo. Eu tô falando aqui, eu tô balançando a cabeça, tem um monte de coisa atrás de mim, tem, é, eu tô de maquiagem, o meu cabelo pode mexer diferente, eu tô mexendo com as mãos. Então, olha o tanto de coisa que eles têm que prestar atenção. E que a gente consegue filtrar isso, por quê? Porque existe, todo mundo tem um filtro de, de, perceptivo, né? Onde, eu tô aqui, tá o mundo acontecendo, e eu consigo filtrar o que que é importante. Eu consigo tirar todos os estímulos que estão acontecendo, barulho, luz, som, pessoas se mexendo, eu consigo fazer isso. Pessoas dentro do espectro do autismo, esse filtro é menor. Então, junto com a informação que eu tô passando, tá entrando um monte de outras coisas, né? Tá entrando tudo de uma vez, e aí ele ainda tem que fazer essa limpeza depois da informação, pra chegar à informação relevante. Por isso que eu brinco muitas vezes, que eu falo assim, gente, a gente pergunta duas, três vezes, ele tá respondendo a primeira pergunta. Por quê? Porque é o tempo de filtro deles, né? Então, assim, o que que acontece? É muito importante a gente ter esse tipo de ferramenta pra auxiliar, pra ensinar, pra trabalhar, né? O desenvolvimento dessas coisas que são desafiadoras, dessas nuances desafiadoras. Então, assim, o aproximar, ele trabalha a questão dos gestos sociais, né? Do funcionamento, de como eu devo agir, regras sociais, o expressar, fala da parte de expressão, a parte, como é que se diz? De expressão facial, que é o que a gente tá falando, que eu tava falando aqui também, que é algo muito desafiador, né? Por quê? Porque, assim, dependendo da cara, eu brinco que eu sou muito expressiva, então, assim, dependendo da cara que eu faço, dependendo dos meus pacientes, o que que você tá? Você tá brava? Você tá feliz? Né? É algo desafiador. Ah, eu posso estar sendo irônica. Então, assim, o ambientar cidade, o ambientar, ele trabalha essa questão de conhecer o meio, de rotinas, de... Que é como eu falei, são muitos estímulos ao mesmo tempo. É luz, é barulho, é gente, é carro, e aí a gente precisa trabalhar, né? Essa parte sensorial, pra quê? Pra que ele consiga estar num ambiente onde isso tá acontecendo e ele ficar confortável, e a pessoa ficar confortável, tá? Então, assim, esse é um projeto da UNB que eu acho que vale a pena acontecer, ou conhecer, perdão, vale a pena conhecer, por quê? Porque ele é extremamente interessante e tem muito a crescer e tem muito a acrescentar pra todo mundo. Tá? Existem muitas outras ferramentas que eu podia citar aqui, que a gente podia, como eu falei, eu acho, eu tava até rindo, porque eu tava falando que eu já tenho o tema pro ano que vem. Já tenho o tema pro Latinoedo ano que vem, tá? Aquela assim, me chamem, eu já tenho. Por quê? Porque são muitas coisas e dá pra trabalhar cada um desses daqui, eu tenho, uma das startups que eu tô olhando, que eu tava olhando nas minhas pesquisas, que é a TICS, ela tem alguns, algumas TAs, algumas tecnologias assistivas que são extremamente interessantes. Né? Eles têm o, se não me engano, é express... Tá? Depois eu vou olhar e eu posto lá no meu Instagram, que é um app que é bem interessante também pra trabalhar essa questão de comunicação alternativa, comunicação alternativa, aumentativa, né? Então, assim, vale a pena conhecer e, por favor, criem mais, porque a gente sempre tá precisando e quanto mais lúdico, quanto mais recursos a gente tiver, melhor vai ser pra gente desenvolver, pra gente conseguir, né, uma melhor inclusão, a gente conseguir uma melhora na qualidade de vida de cada um. continuando aqui, vamos falar de mercado de trabalho, né? A gente sabe que é um desafio o mercado de trabalho e para os neurodivergentes, né, e, como eu disse, fazendo aqui um adendo na questão dos autistas, é algo muito desafiador, porque, como eu disse, existem vários desafios, desafios sensoriais, desafios de interação social, desafios de comunicação, tá? E, por conta disso, muitas vezes, essas pessoas não conseguem, apesar de terem plena capacidade, elas não conseguem entrar no mercado de trabalho, tá? Por quê? Porque a gente, eu sempre falo, gente, é a coisa mais difícil, acho que todo mundo já passou por isso. Todo mundo já fez uma entrevista de trabalho, de emprego, ficou nervoso, e aí, assim, e é o que eu falo para todo mundo, a gente não consegue avaliar uma pessoa por um momento. Eu não posso avaliar uma pessoa se ela estiver nervosa, se ela não tiver tido uma noite boa. Então, assim, hoje, o RH, né, os humanos, ele já está expandindo um pouco isso, a gente já está saindo muito dessa questão da entrevista redondinha e tudo mais, mas ainda existe, né? Só que a gente está começando a caminhar para ir para essa parte de inclusão, tá? E falando em mercado de trabalho na área de TI, por que que eu coloco isso? Cara, foi, é muito interessante, porque como eu falei, o hiperfoco, a questão das, como é que a gente chama? Da facilidade para as exatas, a questão da concentração, a questão da rotina, a questão do visual proeminente, né, faz com que pessoas neurodivergentes consigam ter um sucesso na área de TI, tá? E isso é incrível, por quê? Porque, como eu falei, ainda existe esse preconceito de que, ah, não, eles não vão dar conta, ou então eles têm que passar por uma entrevista, eles têm que passar pelo, 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 o método lá de, né, para a contratação, que, de certa forma, é arcaico, porque como eu estou falando, eu não posso avaliar a pessoa pelo momento, se ela estiver nervosa, ela vai gaguejar, se eu não domino o assunto aqui, eu vou gaguejar, isso não quer dizer que eu não saiba, isso quer dizer que eu posso ser tímida, que eu estou, eu estou começando isso agora, posso ter um bilhão de conhecimento, se eu for tímido, eu vou me enrolar aqui, né, então, assim, o mercado de trabalho para pessoas dentro do espectro autista, para pessoas com TDAH, é desafiador, tá, por quê? Porque as pessoas, ainda existe aquilo que eu falei da questão do Linux e do Windows, ainda existe muito preconceito, mas, como eu disse, a TI é um convite à inclusão sempre, a TI é a nossa principal aliada, como eu estava falando ontem, né, então, assim, é, o que que passaram a olhar? Por quê? Porque, como eu falei, a galera é extremamente inteligente, em sua maioria, extremamente inteligente, tem peculiaridades que a gente não tem, ah, eu não consigo ficar horas sentada fazendo o mesmo trabalho, eles conseguem, eles conseguem passar horas fazendo a mesma coisa, tá, ah, eles não ficam, como eu estava vendo em uma entrevista, até do, do CEO da Especialistene, que é uma empresa que trabalha com essa contratação, deles falando, que, como é que se diz, que eles são, eles falam assim, ah, não, é, pessoas no transtorno do espectro autista, eles são, o futuro do, do, da profissão, por quê? Por que eles não ficam, não perdem tempo no cafezinho, tudo que eles começam, eles, eles, eles terminam, são muito minuciosos, seguem uma rotina, obedecem regras, não sabem mentir, então, de certa forma, são honestos, né, a gente pensa e, ah, não, então você está dizendo, não, eu estou falando o que? É, mentira, é algo que não funciona, entendeu? E que a gente, e é até estranho falar isso, mas muitas vezes eu tenho que ensinar isso, né, porque a gente, chega um momento da vida que a gente tem que ensinar algumas malícias do mundo, para a pessoa sobreviver nesse mundo, tá, então eu tenho que, enfim, então assim, o mercado de trabalho da TI, ele começou a olhar, a focar no potencial de cada indivíduo, nossa, aquele cara ali, ele tem hiperfoco em, sei lá, em, em carros, né, então o quê? Ele pode trabalhar com essa parte de, de todos esses softwares, de tudo isso que acontece dentro de um carro, ele tem foco em desenvolvimento, tem foco em computação, vamos colocar ele para trabalhar com isso, ah, ele tem foco em números, vamos colocar ele para trabalhar num banco, olhando, erros, porque assim, tem erros que passam batidos, para eles não, por causa do hiperfoco, tá? Outra coisa bem interessante que começaram a fazer, como eu falei, saiu do tradicional, do processo de seleção tradicional, onde eu estou preocupado com aquela entrevista, com o vírgula, com isso, com aquilo, cara, é desafiador, desafiador para qualquer pessoa, porque você, você está ali num momento, onde você está buscando algo para você, e você está sendo avaliado, você está sendo julgado, por tudo que você faz, então, uma mexida de cabelo, pode ser, não é ansioso, não é ansioso, então assim, diversidade no processo de seleção, né, pessoal da Especialistene, eles fazem um processo de seleção, mais apurado, eles trabalham com Lego, né, isso é muito legal, então assim, é, a gente consegue, fazer essa seleção, procurando sempre as potencialidades, procurando sempre, por quê? Porque se eu pego uma pessoa dentro do espectro, né, do autismo, e sento ela aqui, eu não sei se ela vai conseguir focar nesse momento, porque se tiver alguma coisa diferente, hoje eu estou com um ventilador aqui, porque em Brasília está muito calor, então assim, está mexendo o meu banner aqui atrás, a batida do banner na parede, pode virar a escola de samba, da mangueira para uma pessoa com autismo, entendeu, que para mim aqui não está fazendo tanta diferença, só um pouquinho, para uma pessoa com autismo, isso pode virar uma escola de samba, tá, então assim, é, é o conseguir criar um processo de seleção, onde eu tenho que pensar no ambiente, onde eu tenho que pensar em formas alternativas de, estar avaliando as potencialidades dessa pessoa, tá, outra coisa que a gente tem visto muito no mercado, né, nesse mercado da TI, a valorização do que antes era visto como erro, que é o que eu estou falando, nossa, ele é muito focado nisso, nossa, ele não fala, nossa, ele não se socializa, ok, ele tem que focar no computador dele, ele não tem que necessariamente, né, isso eu falando em mercado de trabalho, tá, gente, em trabalho, eu não tenho que, ele não tem que focar em conversar com um colega de trabalho, ele tem que focar em fazer o trabalho, né, então, assim, coisas que a gente via como, ah, não, comportamento inadequado, essa questão de não se socializar, essa questão de comunicação, é, dessas agem na comunicação, né, era visto antes como, ah, isso está errado, isso tem que ser melhorado, não, vamos aproveitar o que ele tem de melhor, e com o tempo ele vai conseguir desenvolver as habilidades sociais, tá, então, assim, é, o mercado de TI, ele expandiu, né, os horizontes, como eu estou falando, a especialista, ah, tá, eu vou chegar na especialista, nem eu troquei as coisas aqui, então, assim, continuando, esse autismo tech, eu descobri até, tem um tempinho que eu descobri essa questão do autismo tech, o que que é o autismo tech? que foi um hackathon, é hackathon que fala, gente, eu juro que eu não sei, eu acho que é hackathon, que fizeram para promover a inclusão, né, o Infinity Evil, que é uma startup, que trabalha com desenvolvimento de autismo, e a FIAP, né, que é aí uma, uma, um centro de tecnologia, que, que assim, ele é de excelência, né, o Evo, o Infinity Evo, já ganhou alguns prêmios, né, então, ele, 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 ele é uma plataforma, que ele consegue mensurar a evolução das crianças, volto a falar, o que eu fazia na mão, agora eu tenho um recurso tecnológico que vai me ajudar nisso, e eles se juntaram, e criaram esse autismo tech, que o que que é? é um desafio hackathon, de que? Onde eles, onde, qual é a questão? É o que? Buscar soluções tecnológicas para promover a inclusão de profissionais que estão dentro do espectro autista no mercado de trabalho. Gente, isso é incrível, sabe? Isso é um avanço, que, para quem trabalha com autismo, é o que eu falei, são 14, 13, 14 anos trabalhando com isso, então, assim, isso, para mim, é para soltar foguete, né? Então, assim, o autismo tech, o desafio hackathon de autismo tech, para mim, foi, no dia que eu vi isso, eu falei, caramba, que fantástico, né? Eu perdi o prazo, então, não consegui participar, tentei até, mas aí, e ele aconteceu entre 21 de agosto e 5 de setembro, então, eles tiveram lives, eles tiveram várias coisas, né? Para, como é que se diz? Para promover, tá? que pessoas, programadores, profissionais de saúde, autistas, né? Pudessem participar desse desafio e criar essas soluções. Isso, para mim, é algo que é fantástico e eu espero que perdure, que tenha todo ano e que a gente consiga fazer outros parecidos. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. É como eu falei, é valorizar todas as potencialidades do outro, tá? Então, assim, é, isso aconteceu esse ano, totalmente online, né? Graças à pandemia, mas, vamos ver o que vai ser ano que vem. Eu até entrei em contato com eles, para poder saber como é que funciona, para saber o que, como vai ser ano, se vai ter ano que vem, se vai ser anual, como é que vai ser, e eu vou sempre deixar todo mundo informado. Vou tentar. Né? Falando de novo, no convite à inclusão do mercado de trabalho na área de TI, como eu falei, a gente tem a principal aí, que é especialista, que o que que é? Foi uma empresa criada também por um pai, de um autista, tá? Lá na Europa. Por quê? Porque ele viu que o filho dele tinha potencialidades incríveis, ele viu que o filho dele, é, era muito inteligente, conseguiria, é, trabalhar em vários setores, mas só que ele não conseguia passar em nenhuma entrevista. Ele não conseguia, passar da parte de entrevista, ou passar da, da, do processo. Ele sempre, isso gerava frustração, isso gerava um monte de coisa. E aí, esse pai criou a Especialista, né? E o que que a Especialista faz? Ela capacita pessoas com TEA, para o mercado de trabalho, e orienta as empresas. Então, assim, ela pegou os dois lados, e juntou. Aí, eu vou capacitar esse pessoal aqui, para a gente descobrir quais são, quais são, é, as potencialidades, quais são as habilidades deles, e ao mesmo tempo, eu vou oferecer eles para a empresa, e capacitar a empresa, para quê? Para saber lidar com os desafios que ele tem. Né? Então, é, por exemplo, eu tenho hoje pacientes, que trabalham em empresas, onde, por conta de saberem, dos desafios, de saberem que, como eu falei, um local com muitos estímulos, ele gera, um cansaço, ele gera, um estresse muito grande. E aí, aquela pessoa, entra em, né, literalmente em parafuso, seria só falar, o termo, um termo até chute. Mas, enfim, o que que acontece? Então, aquela pessoa precisa sair dali. Então, o que que eu tenho? Eu tenho pacientes que trabalham em empresas, onde eles têm liberdade, para quê? Para não ir trabalhar, ah, não, olha só, ele não acordou bem, então, assim, ele sabe que ele pode, né, se desorganizar, então, hoje ele não vai trabalhar. e a empresa consegue entender isso, e a empresa consegue, é, valorizar, que o quê? Que na hora que ele está lá, ele trabalha de 8 às 18, com o tempo de almoço, porque ele é organizado, porque ele segue rotina, porque ele trabalha com previsibilidade, porque ele começa uma coisa, ele tem que terminar, porque ele não, é, perde tempo conversando, né, muitas vezes. Então, assim, volto a falar, valorizar as potencialidades, e respeitar os desafios, tá? Então, assim, especialista, hoje existe, eu acho que em vários países, aqui no Brasil, inclusive, já tem sede deles, eles fazem essa ponte, eles capacitam os dois, literalmente, capacitam os dois lados, e eles fazem essa ponte, isso tem surtido efeito, na Europa tem bancos que procuram, procuram eles, atrás de profissionais que sejam neurodiversos, para trabalhar, por conta de todas as peculiaridades, e por conta de todos os potenciais que essas pessoas têm. Então, parceria da especialista, a gente tem a Microsoft, a gente tem a SAP, a gente tem a HP, né, que são empresas parceiras, e que já estão contratando pessoas dentro do espectro autista, já estão contratando pessoas com desafios, pessoas neurodiversas, perdão, tá, e é interessante a gente pensar, por quê? Porque quando a gente falava antes em autismo, em TEA, sempre se pensava em quê? Naquele severo que só se balança, que não só, e não, gente, o espectro, como eu falei, é gigante, então, assim, a gente tem todos, e o fato dele se balançar não quer dizer que ele não seja inteligente, não quer dizer que ele tem um potencial incrível, sabe, esse balanço é autorregulação, então, assim, são várias peculiaridades que se a gente fosse, se a gente tivesse tempo, a gente podia estar falando cada um aqui, né, só que, assim, o tempo é curto, eu já ganhei até muito tempo, mas, é, é a gente pensar que o quê? Que hoje em dia está extremamente comum, ah, porque o, o diagnóstico está mais fácil? Não necessariamente. A gente tem realmente um diagnóstico mais, mais rápido, mais fácil, de certa forma, mas, a gente tem muitos casos acontecendo, porque, como eu falei, é uma neurodiversidade, é o cérebro evoluindo, é o cérebro trabalhando de maneiras diferentes, tá? É, acho que é isso, né, tentei enxugar bastante, tudo, ah, queria ter, né, descobri depois que eu ia ter muito tempo, mas, é, como é que se diz? já foi nos 45 do segundo tempo, então, não deu como, até brinquei que eu ia modificar a palestra e ia incluir mais coisa, mas, não foi possível. Então, assim, queria agradecer, Latina, pela oportunidade, queria agradecer todo mundo, né, que participou, que sempre está, né, ajudando a gente, falar que qualquer dúvida, qualquer coisa, está aí meu e-mail, meu Facebook, Instagram da clínica, né, a gente tem a clínica de desenvolvimento humano, aqui em Brasília, que é infinitamente psicologia, onde eu trabalho com, com vários desafios, a gente tem autista, a gente tem síndrome vital, a gente tem paralisia cerebral, e, assim, e a gente está sempre aberto a conhecer, tá, gente, novas tecnologias, novas, tecnologias assistivas, novas chances, né, então, assim, é, o que que eu quero deixar, tá, quero deixar que o quê? olhem com bons olhos, olhem com um olhar diferente, por quê? Porque, como eu falei, gente, quem procurou criar apps, foram pais, foram famílias, foram pessoas interessadas, 100% interessadas no assunto, né, e hoje eu já vi startups, que não, até onde eu percebi, não tinham muito, né, não sei, como eu falei, eu mandei e-mails para conversar com eles, até para descobrir, para numa próxima, a gente vai conseguir dar esse tipo de informação, mas, precisamos realmente, gente, olhar o outro, pensar na inclusão, sempre, tá, então, é, o que que acontece? Criem apps, criem coisas, por favor, né, tanto para ajudar a psicóloga, por favor, como para ajudar, né, neurodiversos, pessoas com deficiência, a se desenvolverem, tá, apps na área de, de educação, na área de saúde, na área de desenvolvimento, gente, a gente tem tanta coisa aí, né, e vocês são muito criativos, então, por favor, nos ajudem. Eu não sei se tem perguntas, Ellen, aquela assim, Ellen, cadê? Jô, sabe se existe empresa com perfil voltado para autista aqui no Rio de Janeiro? Então, gracinha, você pode me mandar um e-mail depois, por quê? Porque eu acho que existem, que é como eu te falei, a especialista, ela pega, ela capacita, e ao mesmo tempo que ela está capacitando, ela está avaliando onde é o melhor lugar para essa pessoa estar, e aí, a partir daí, ela vai para as empresas parceiras. Então, assim, hoje eu vi que aqui no Brasil, a gente já tem várias empresas parceiras, tá, então, assim, eu não sei se no Rio, se em São Paulo, mas com certeza, Rio, São Paulo, São Polos, né, então, assim, a gente tem várias empresas aí, e como eu falei, hoje a gente está muito mais nessa questão de acreditar nas potencialidades, e respeitar os desafios, né, então, assim, a coisa está começando a caminhar, tá, então, assim, eu vou procurar descobrir isso para ti aí no Rio, tá, e aí você pode, se você puder me mandar um e-mail, né, ou me mandar um direct lá na, na Infinitamente, no Instagram da Infinitamente Psicologia, eu vou procurar e te aviso, tá, por quê? Porque é realmente, e é como você falou, você está falando, essa notícia é excelente, sim, gente, evoluímos, a gente está evoluindo, não aos poucos, mas a gente está conseguindo caminhar, a gente está conseguindo, o que antes era a condenação, sabe, a pessoa está dentro do espectro autista, ou a pessoa tem, era a condenação, não, hoje a gente está vendo como um potencial, hoje a gente está vendo com outros olhos, tá, então, assim, só agradecer, gente, eu não sei como é que está meu tempo, olha, ainda tenho tempo, porque eu ganhei meia hora nessa vida, tá, então, se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa, por favor, estou aqui à disposição, lá no perfil do Instagram, né, a gente tem, a gente tem feito também, várias lives sobre diversos assuntos, né, já que a vida agora é live, já que a gente entrou, já que a psicóloga ontem, como eu estava falando na palestra de ontem, a psicóloga entrou no mundo da TI, perdeu a vergonha para muita coisa, né, então, assim, a gente está lá com a Infinitamente, fazendo lives toda terça-feira, sobre vários temas, né, de diversas áreas, nessa área de neurociência, nessa área de autismo, questões voltadas, né, para a pandemia, né, até voltando um pouquinho na palestra de ontem, então, assim, nos desafios que a pandemia tem nos dado, desafios psicológicos, né, Então, assim, a gente tem feito essas lives para tentar dar mais leveza para tudo que está acontecendo, tentar dar dicas, técnicas, para ajudar as pessoas a terem um bem-estar psicológico melhor, nesse momento que a gente está vivendo, tá, então, assim, é, agradecer, né, o pessoal da Latinoé, agradecer por estar aqui mais um ano, né, espero que ano que vem esteja, e estejamos todos já ao vivo, todo mundo se abraçando, né, então, assim, porque Latinoé era isso, esse é o legal, e mesmo estando online, a gente está sentindo a energia, tá, e só mais uma coisa em relação a, a essa questão do, né, do desenvolvimento humano, tá, é, existem vários apps, existem vários, vários softwares, né, que a gente usa para a questão também da educação, tá, porque eu falei aqui de professores, do desafio, os professores estão com extremos desafios, né, porque como eu falei, se é difícil você trabalhar com uma criança, com uma deficiência, com um transtorno, dentro de sala de aula, onde eu estou vendo aquela criança, imagina online, tá, só que assim, existem várias, depois eu posso até pensar em colocar lá no Instagram da clínica, algumas, né, alguns apps, algumas coisas, sobre essa questão da educação, sobre a questão da alfabetização, né, porque está sendo um desafio muito grande para os pais, está sendo um desafio muito grande para os professores, tá, então assim, já existem apps que nos ajudam nisso, já existem sites, já existem, como ontem eu estava falando, né, na palestra de ontem, da, de, de psicologia 2.0, que o quê? Que eu tive que descobrir sites, que eu tive que descobrir softwares, e um monte de coisa, para quê? Para conseguir fazer o meu atendimento a crianças, e a crianças dentro do espectro, a crianças com síndrome de Dow, inclusive com paralisia, via online, tendo claro sempre os pais como co-terapeutas, porque mais do que nunca a gente, se eu já, já tinha, é, comigo, que a gente precisa dos pais, dentro de sessão, junto com a gente, para aprender e para ajudar, imagina, é, nesse momento agora, né, que a gente está em casa, que está online, que está, né, que tem essa barreira aí da, de tudo, do isolamento, tá, então, é, acho que é isso, né, eu acho que eu ainda tenho, em tese eu tenho 10 minutos, depois a gente vai ter uma palestra, acho que é de robótica, gente, é muito legal, eu sou, é aquela história, eu sou a psicóloga que me enfiei na TI, e sou apaixonada por, Latino é, campus party, gente, você encontra de tudo, e, assim, e, e, e é legal dizer que o mundo, quando a gente, quando eu olhava, eu falava assim, ah, mas deve ser só nerd, só tecnologia, só que a gente vê de tudo, né, a gente vê palestras aqui na área de educação, são fantásticas, né, é, é legal dizer a Claudinha, Cláudia Suiaga, minha amiga, né, de latino, é, que estava até, acho que ela estava até dando palestra agora, no mesmo horário que eu, só que em outro, outra vertente, ela, ano passado, deu uma palestra de Canva, e eu estava na palestra, e aí foi bem interessante, porque eu olhei e falei, caramba, palestra, ah, legal esse negócio de Canva, não sei o quê, só que morreu o assunto, saí do latino, beleza, ficou ali no backgroundzinho, e esse ano, com a bendita da pandemia, eu me vi tendo que aprender a usar o Canva, e a Claudinha, graças ao latino, era no passado, eu consegui ter maior facilidade para sobreviver ao Canva, e não jogar logo na parede do celular, ou o computador, e falar assim, caramba, não gosto disso, né, então, assim, latino é isso, é a gente ter diversos assuntos, falar sobre diversas coisas, diversas pessoas, é literalmente diversidade e inclusão, né, então, assim, acho que é isso, perguntas, qualquer coisa, como eu falei, estão aí minhas redes, meus contatos, né, e, Ellen, eu acho que eu tinha, eu ainda tenho algum tempo, como é que está isso, cadê o, esqueci o nome do menino, da outra, do outro palestrante, ó, gente, ainda tenho nove minutos para fazer graça, perguntas, por favor, aproveitem, Ah, ótimo, o Júlio já está chegando para eu passar o bastão, né, porque agora, porque é aquela história, a pessoa é da TI, namora o da TI, que também é palestrante, vai palestrar agora, Ellen, então, a gente tem que trocar aqui o, a gente tem que trocar aqui os chats, Júlio, cadê você, meu amigo? Eu acho que a gente vai encerrar, só porque, assim, ele tem, ele vai ter cinco, sete minutos para conseguir a gente fazer o change aqui de computador, fazer o change das coisas, tá, então, assim, novamente, agradecer sempre, agradecer o Duda, o Marco, o Silvio, e toda a galera do Latinoé, né, creio que é isso, muito obrigada por tudo, Elenzinha, obrigada, a Ellen é a que está aqui no backstage com a gente, né, super, ontem estava a Clara também, hoje a Clara não apareceu, então, assim, só agradecer, tá, e vamos que vamos, então, nos vemos ano que vem, se Deus quiser, ao vivo, tá, aguardo todos vocês, muito obrigada, ótima tarde.